Quem passar pela Rua Major Bonifácio na tarde dessa quinta-feira deve tomar cuidado. O enxame de abelhas está próximo ao Posto Santos. A Guarda Municipal isolou o local. A gente está fazendo o monitoramento delas, a gente isolou o local aqui para a população não passe. E a gente acionou um munícipe que é parceiro nosso nesse caso, que é o seu Ivo. Ele sempre auxilia a Guarda Municipal quando tem esse tipo de ocorrência, porque ele tem algumas abelhas, ele entende bastante do assunto. Então a gente está aguardando a chegada dele aqui, fazendo o monitoramento e o controle das pessoas que passam pelo local. É bom evitar esse local agora, né? Sem dúvida nenhuma. Quem puder evitar estar passando aqui na Major Bonifácio, próximo número 98, a base da Guarda Municipal, se puder evitar estar passando é mais seguro. E quem for passar de veículo também, se puder fechar os vidros, é uma medida de segurança também. Já mais em residências, que é numa via pública com bastante movimento, é o primeiro caso nosso, por isso que a gente está com um pouco de tensão nesse caso, mas a gente está dando a atenção necessária. Não teve nenhuma pessoa que foi atacada por elas, né? Graças a Deus não teve. E a gente está instruindo toda a população que passa aqui para passar um pouco longe, justamente para evitar que isso aconteça.